E essa questão da estabilidade também é muito séria, a gente vê que tanto o governo federal como os governos estaduais, eles não conseguem ter muita margem de manobra em relação aos gastos com a folha, exatamente por essas restrições que são colocadas pela legislação. Então eles não podem sequer desfazer, de uma forma mais eficaz, equívocos que foram cometidos pelos antecedores, antecessores. Eles têm de seguir com aquele comprometimento de receita, sem poder se ajustar, inclusive a uma situação de crise, como vários estados enfrentam hoje, tem muita limitação a você poder dispensar mão de obra. O governo federal cortou os cargos comissionados e a gente vê que isso fez muito pouca diferença em termos de evolução das contas públicas. Então tudo isso tem de ser revisto até para que os estados e o governo federal possam se enquadrar nos parâmetros legais em relação a metas, em relação a teto de gastos, em relação a própria lei de responsabilidade fiscal. Agora imagine se o Supremo vai concordar com isso, eles têm um medo tenebroso de que mexam com o golerite deles. Aí o Congresso pode mudar, né Augusto? É o que eles estão discutindo, vamos fazer uma lei nova então. É isso aí.